Esse é o seu café e é para abençoar a sua vida, sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida familiar e sua vida com Deus. A gente quer conversar esta semana sobre parcerias perigosas. Tem parceria que é um perigo, não é verdade? E a gente quer conversar sobre isso. Eu quero contar a história de uma parceria, de um acordo, de uma aliança que não foi boa. E eu encontro isso na Bíblia, é um fato bíblico. Josué com Israel entraram na terra prometida e eles lutaram contra a cidade de Jericó e a cidade de Ai e eles venceram. E a notícia se espalhou rapidamente e os reis que viviam a oeste do Rio Jordão ficaram alertas, fizeram até uma espécie de aliança. E havia um povo, um povo que morava também nessa região, nessa terra de Canaã e eles recorreram a uma a um ardil, a uma artimanha, os gibeonitas. E é interessante porque eles enviaram uma delegação com jumentos, carregados de sacos gastos, carregados de vasilhas de couro velhas e rachadas e mais, pães secos e esmigalhados. E foram levados à presença de Josué, que era o líder, e disseram que era de uma terra longínqua, de uma terra distante. E é interessante porque os israelitas ficaram em dúvida, Josué ficou em dúvida se aquele povo era distante mesmo, se aquele povo não era dali, daquela região, de perto. Mas eles disseram assim, enfaticamente, seus servos vieram de uma terra distante. E por causa, olha só, olha a engenhosidade desse povo, olha a trama. Nós viemos por causa do Senhor, o Deus de vocês. Nós ouvimos dizer o que Deus fez com vocês lá no Egito. Ele tirou vocês do Egito e guardou vocês, caminhou com vocês no deserto. Os israelitas examinaram suas provisões e, de fato, verificaram que as vasilhas estavam velhas, rachadas, as sandálias estavam muito gastas, os pães secos e esmigalhados. E então Josué fez um acordo, uma aliança, uma parceria com eles. Mas três dias depois de fazerem o acordo, Josué e o povo de Deus descobriram que os gibeonitas, eles moravam ali, bem próximo, na região de Canaã. E eles disseram, por que vocês nos enganaram? Ficaram chateados, ficaram tristes com a aliança que tinham feito com os gibeonitas. Eu quero conversar sobre isso, parcerias equivocadas, perigosas. E quero que Deus nos dê uma palavra nessa semana para abençoar a sua vida. Deus abençoe você. Amém. Amém. Amém.